salve salve galera mais uma vez mal assombrado por aqui eu vim falar pra vocês aí acabei de chegar aqui na minha casa essa aqui é a casa do mal assombrado entendeu eu tava aqui dando uma olhada aqui cara chegou no correio pra mim aí uma revista que meu irmão trouxe pra mim lá dos estados unidos cara eu tava vendo aqui agora o preço dos caminhões de lá dos estados unidos galera vocês não tem noção é uma vergonha cara se liga aqui ó tô vendo aqui ó olha os caminhões tá vendo galera quer ver eu vou mostrar um caminhão aqui pra vocês aqui é um caminhão ver que 2009 é um vermelhão aqui galera ver se você vai dar pra entregar 35 mil 36 mil e 900 dólares galera é um absurdo se você ver os caminhões aqui olha olha esse caminhão galera olha caminhão de qualidade caminhão que motorista não passa perrengo na estrada entendeu galera e o preço dos carros então de carreta várias carretas aqui ó tá vendo a presa de carreta lá de estado dos estados unidos lá as carretas que tem lá ó tá vendo cara dá até vergonha nessa hora de ser brasileiro não desfazendo mal aqui no nosso país que eu amo nosso país aqui entendeu olha aqui galera a volvo lá nos estados unidos olha a frota que tem de caminhão olha os caminhão galera olha os caminhões olha aí ó tudo caminhão top de linha do caminhão que fabricada loja da volvo ó ó tudo caminhão top de linha caminhões que dá conforto motorista qualidade do cara trabalhar aqui é preso de carros ó tá vendo ó truque sursi então galera é um desmotivo que eu tô com vontade de sair fora desse país que infelizmente aí pra lá da oportunidade pra você ter alguma coisa aqui não dá oportunidade pra você ter nada entendeu galera então eu tenho pra falar pra vocês isso daí tá até uma vergonha tem gente que fica achando aqui trabalha com o caminhão top aqui no nosso país mas não os países também defasado em partes de caminhões aí entendeu e sei lá galera eu tomei desanimado aqui entendeu meio desanimadão mesmo por causa dessas coisas assim como é que pode um caminhão custar tão caro aqui no país e lá no outro país lá os caminhão dos caminhões top de linha ser tão barato porque isso fica me perguntando né o país nossa isso quer saber de roubar só quer saber de sabe extorquir a gente é imposto em pva caro pneu caro pedágio pra que tanto pedágio se as rodovias tá uma porcaria galera sabe eu roda o brasil todo aí de ponta a ponta aí você paga pedágio tem hora em rodovia aí que você passa quando você chega no pedágio aquela mil maravilha depois que você passa pedágio aquela buraqueira aquele monte de coisa você fala meu pra que pedágio não dá pra entender vai fazer o que o brasil não vai mudar nunca né galera é assim mesmo infelizmente funciona desse jeito então pessoal eu ia aproveitar e agradecer toda a galera aí que se inscreveu no meu canal aí tá galera da bahia galera do rio grande do sul santa catarina rio de janeiro mandar um salve para o cabeça lá de espírito santo lá daniel falou cabeça seu mal assombrado é nós tamo aí junto e misturado mandar uma galera aí ó mandar um abraço pra galera aí pra é tanta gente pra decorar de cabeça vou ter que começar a anotar no papel e só alegria e a galerinha aí que eu adicionei no whatsapp aí que eles pediram aí e tal né pra gente tá adicionando conversando aí um abraço pra toda a galera aí pra todos os flogueiros pra todo mundo seu raimundo entendeu ia falar do negócio estados unidos mas deixa pra lá mas dá vontade de ir embora logo sabe porque desanima aqui cara tá desanimando entendeu mandar um abraço aí pro cabeça de lua pro davi com 10 hoje eu tô com a minha garganta meio ruim cara porque ontem eu falei pra caramba molecada não me deixa quieto seus mal assombrado mas da hora só alegria não esqueça de cabeça não galera davi com 10 cabeça de lua mandar um abraço aí também pra míria pra todo mundo aí pra todo mundo beijão pra lili lá de são bento do sul beijo lili pra você santa catarina né representando mal assombrado por lá pra toda a galera aí que tá representando mal assombrado aí nos grupos compartilhando os vídeos aí só tem que agradecer vocês aí falou galera não sabe como mal assombrado ficar show de bola contente aí não é por causa de views nem nada não por causa de quer fazer sucesso no youtube não quero ser conhecido no brasil aí pra conhecer a galerinha sabe dar um rolê com a molecada aí quando passar pela cidade e tudo mais entendeu e logo mais aí eu vou tá passando aí vou deixando um recado pra molecada do zap aí que quando mal assombrado tiver chegando na cidade aí vai ser só ouro beleza galera vou deixar um abraço pra vocês todos aí por aí que adicionaram eu aí no que aceitaram minha solicitação no zap aí entendeu um abraço pra toda a galera que se inscreveu no canal mais uma vez né e tamo junto e misturado beleza galera se entendeu compreendeu mal assombrado sou eu tudo de bom